Efeito rebote no Flamengo. Bateu cá, levou lá. Flamengo fechando o último negócio da janela na surpresa, na surdina aí. Vamos comentar sobre isso, tem informação sobre Flamengo e Corinthians. Chegada do Flamengo aqui em Guarulhos, onde eu tô. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, se eu não se engano da notificação, deixa o teu like. Se inscreveu, se eu não se engano, deixa o like. Então, qualquer meu parceiro e minha parceira também comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho que falar, sim, porque eu tô fazendo vídeo na madruga de São Paulo. Esse hotel que eu peguei aqui, essa parede, é de papelão, rapaz. Então, pra não incomodar o pessoal aqui, tem que falar desse jeito. Tá, galera? O negócio é o seguinte, meu parceiro e minha parceira rubro-negro. Flamengo treina hoje às 10, a realidade, o elenco que se apresenta ao CT Nildre Buu, às 9h30 da manhã, já com a presença de Carlos Alcaraz, que já treinou, aliás, né? Então, vai ser o segundo dia de treinamento do Carlos Alcaraz, vai ser o primeiro dia de treinamento do Alexandro, vai ser mais, vai ser o primeiro dia de treinamento do Gonçalo Plata, no entanto, ainda não teremos o Plata disponível pra essa viagem contra o Corinthians, porque tem que esperar a Federação Árabe mandar uma documentação, aquele trâmite todo, então só deve jogar após a data FIFA. Esse jogo contra o Flamengo contra a equipe do Corinthians, é a última partida antes do período de data FIFA, que só termina aí, dia 10, dia 11, no dia 12, já tem partida do Flamengo, já tem jogo do Flamengo, jogo da volta no Maracanã, jogo válido pela Copa do Brasil, beleza? O elenco do Flamengo se apresenta no CT Nildre Buu às 9h30 da manhã, às 10h da manhã começa o treinamento no CT Nildre Buu, os atletas treinam ali até por volta das 11h30, coisa e tal, ao meio-dia tem o almoço no CT Jorge Elal, os atletas descansam, às 2h da tarde tem a saída do ônibus do Flamengo para o aeroporto, e às 4h da tarde o voo, parte o voo da cidade do Rio de Janeiro, do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, tá? Aqui no estado de São Paulo. O Flamengo tem chegada prevista aqui em Guarulhos, ali por volta das 5h15 da tarde, deve chegar ali no hotel por volta das 5h30, 6h da tarde, eles pegam um hotel aqui bem próximo ao aeroporto, o hotel Merritt, Guarulhos, né? Poucos quilômetros ali do aeroporto, é um hotel bem isolado mesmo, que eles ficam ali para se concentrar e coisa e tal, e geralmente quando é contra o Corinthians eles ficam nesse hotel, porque Guarulhos é mais próximo do Itaquera, né? Da Neoquímica Arena, do que se ficar lá no centro de São Paulo, lá no Morumbi, aquela coisa toda, quando o Flamengo enfrenta o São Paulo, o Flamengo fica mais por lá, tá? Ali por volta das 6h da tarde, o Flamengo janta no Hotel Merritt, às 10h tem a ceia, pois é, os jogadores do Flamengo ceiam, e às 23h descanso total. Os atletas acordam ali por volta das 8h, 10h da manhã, tem um café da manhã, tem a preleção às 11h40, ao meio-dia tem o almoço, às 1h50 tem a saída para o estádio, às 2h30 da tarde o Flamengo chega até a Neoquímica Arena, e às 4h da tarde tem Flamengo e Corinthians, e aí depois o Flamengo, às 10h10 da noite, já deve estar de volta à cidade do Rio de Janeiro, já chegando à cidade do Rio de Janeiro, e aí, logicamente, deve ter um, dois dias de folga aí para os atletas do Flamengo nesse período de data FIFA. Informação que a assessoria do Flamengo certamente ainda vai passar para a gente, beleza? Essa escalação do Mengão. Pedrão, quem vai para esse jogo? Pedro está de volta, Alcaraz deve ser titular, a gente vai comentar de uma forma mais aprofundada essa situação. Recém-contratado, meio-argentino se apresentou bem fisicamente, treinou bem, os bastidores é que ele treinou muito bem, surpreendeu muita gente nos treinamentos pela condição física que ele impôs, mesmo tendo que enfrentar numa baita de uma viagem, tudo bem que ele chegou, descansou, mas treinou como ninguém e deve já ser titular nessa partida contra a equipe do Corinthians, galera. E aí temos aí a equipe do Flamengo, o goleiro Agostinho Rossi, o argentino do gol, lateral direita Varela, na zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira. Ayrton Lucas será o lateral esquerdo do Flamengo, que será mantido na lateral esquerda do Flamengo, Eric Pulgar e Allan, beleza? O Ortiz deve ser preservado ali, tendo em vista que já jogou algumas partidas. Carlos Alcaraz deve jogar ali como meio-campista na vaga de Giorgiano de Arrascaeta, vai lembrar que ele não é um camisa 10 de ofício, ele não é um meio armador, mas pode fazer aquela função também. Gerson, Luiz Araújo e Pedro, tá? Essa é a escalação do Flamengo para enfrentar a equipe do Corinthians, é uma provável escalação, ainda vai ter um treinamento hoje, e aí após esse treinamento, a gente deve ter mais tranquilidade para afirmar com certeza, total certeza, qual é a equipe do Flamengo. Quem apita esse confronto contra a equipe do Corinthians é Ramon Abate Abel, um dos piores artes do futebol brasileiro, não tenho vergonha de falar isso. A equipe do Corinthians tem quatro desfalques para enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians não conta com o Alex Santana, o zagueiro tá com lesão muscular na coxa, o Juan Oliveira e também o Maicon, beleza? E o Diego Palacios, tá? Então não conta com esses atletas, a equipe do Corinthians. Em contrapartida, Flamengo não tem vinha, Flamengo não tem cebolinha, Flamengo não tem arrascaeta, Flamengo não tem Dela Cruz, Flamengo não tem Gabigol, Flamengo não tem Michael, e o Pedro está voltando de uma lesão. Então, além da vitória, lógico que a gente quer que o Flamengo vença, eu peço muito, com muito, por favor, que não aconteça uma nova lesão nesse time do Flamengo, porque é um festival de lesões que acontecem nessa equipe do Flamengo. Então, pra gente ter paz, ter tranquilidade nesse período de data FIFA, por favor, velho, não machuca ninguém, não, tá? Nicolás Dela Cruz fará todo o tratamento da sua lesão na coxa direita no departamento médico do Flamengo. A seleção uruguaia tinha o meio campista na sua pré-lista, mas o problema muscular tirou o jogador da data FIFA. O Uruguai enfrenta o Paraguai no dia 6 de setembro e a Venezuela no dia 10 de setembro pelas eliminatórias. De qualquer forma, o Flamengo não deve contar com o jogador para o confronto da volta contra a equipe do Bahia e só deve estar disponível para o confronto da ida contra a equipe do Pinharol. O jogo é esse válido pela Copa Libertadores da América que falta um pouco mais de duas semanas para o Flamengo disputar. O primeiro jogo acontece no dia 18, no estádio do Maracanã, e depois, uma semana, acontece no dia 26, a partida do Flamengo. Dia 27, aliás, o jogo do Flamengo, dia 25, aliás, estou confundindo a situação aqui, o jogo do Flamengo lá em Montevideo, beleza? Bom, então, calendário, dia 26, Corginho, dia 26, calendário do Flamengo. No dia 1º, amanhã o Flamengo tem o Corinthians. Pausa da data FIFA. O Flamengo vai ficar 11 dias sem jogar. Então, paz, tranquilidade aí de Flamengo, pelo menos dentro do campo que a gente vai ter apresentação, aquela coisa toda, vai ter conteúdo aqui para a gente repercutir no canal. No dia 12, tem Flamengo e Bahia no Maracanã. No dia 15, tem Flamengo e Vasco no Maracanã. E o dia 15 é justamente o dia que antecede a partida do Flamengo contra a equipe do Penharol. O que acontece no dia 19, contra a equipe do Penharol na Libertadores, após a partida contra a equipe do Vasco. Beleza? No dia 22, o Flamengo vai a Porto Alegre pegar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Já na Arena do Grêmio, porque a Arena do Grêmio já voltou a funcionar, já voltou aos seus devidos serviços. E no dia 26, o Flamengo enfrenta a equipe do Penharol em Montevideo. Jogo importantíssimo. Jogo da volta. O Flamengo precisa vencer. Tem que avançar de qualquer jeito. Ainda mais com os reforços que o Flamengo contratou. E no dia 29 de setembro, tem Flamengo e Atlético Paranaense que jogou isso válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio do Maracana. Então é o calendário do Flamengo em setembro. O mês de agosto já foi. Quer dizer, hoje é o último dia de agosto. É 31. O Flamengo sobreviveu ao mês de agosto, que foi um mês muito conturbado. Foi um mês de brasileiro, de se manter na ponta do brasileiro, de se manter na Copa do Brasil, de se manter na Libertadores. O Flamengo conseguiu. O Flamengo passou ileso nesse mês de agosto. O Palmeiras, por exemplo, caiu nas duas competições. Caiu na Copa do Brasil e caiu na Copa Libertadores. O Flamengo segue nas duas competições. O Botafogo caiu na Copa do Brasil e seguiu na Libertadores. Então foi muito importante. Agora é manter a toada, é manter a pegada para esse mês de setembro, que vai ser um mês também importantíssimo. Agora até o final do ano, até o final da temporada, é mês a mês importante. Não tem mais... Um mês mais importante que o outro. A gente naturalmente sabe dessa situação e espero que esse problema de lesão acabe no Flamengo, porque não dá, gente. Está bem difícil. Bruno Henrique revela perigo de jogo contra o Corinthians. Abre aspas. Contra o Flamengo, disse o Bruno Henrique, todos querem jogar bem. E o Bruno Henrique falou o seguinte. Vamos ver o que o BH falou. A equipe do Corinthians vem de resultados negativos. Não está bem no campeonato também. Mas quando se trata de Flamengo, todo mundo quer jogar bem e quer vencer. Ele está coberto de razão, Bruno Henrique. Todo mundo que joga contra o Flamengo quer mostrar serviço, quer se doar mais. O Corinthians está ladeira abaixo para ser rebaixado no campeonato brasileiro, para cair para a segunda divisão. Então, o Flamengo precisa entender isso. Eu sei que tem um desfoco, mas é o último jogo antes de começar a data FIFA. Dá para dar um algo a mais, depois vai ter um respiro, vai ter um descanso. O Corinthians é freguizaço do Flamengo. Nos últimos 10 jogos como mandante contra o Flamengo, o Corinthians venceu apenas 2 confrontos, empatou 3 e perdeu 5. Ainda perdendo a Copa do Brasil, não perdeu lá, mas perdeu na Libertadores de 2022, quando o Flamengo tinha o Dorival Júnior. Então, cara, coloca na cabeça de vocês que a pressão está do lado dos caras. Lógico que o Flamengo tem pressão, lógico que o Flamengo tem que conquistar o resultado, lógico que o Flamengo quer ser líder do brasileiro, mas tem que jogar com tranquilidade. O Tite busca manter o ótimo aproveitamento contra o Corinthians. Histórico do Tite contra o Corinthians. Está aqui. O técnico Tite possui um histórico positivo contra o rival. fará o seu 15º confronto e busca manter o aproveitamento de 62%. O treinador já enfrentou os alvinegros paulistas 14 vezes, com um saldo de 8 vitórias, 2 empates e apenas 4 derrotas. No primeiro turno, o Flamengo venceu por 2 a 0 a equipe do Corinthians no Maracanã e era para ter sido mais. Eu estava no Maracanã e o Flamengo teve volume de jogo para poder produzir mais gols contra o Corinthians. Então, são 14 jogos, 8 vitórias do Tite, 2 empates e apenas 4 derrotas. Somado a isso, logicamente, ao desempenho do Flamengo contra a equipe do Corinthians nos últimos anos, sobretudo jogando na Neuquímica Arena, que tem um bom gramado que possibilita ao Flamengo desenvolver um excelente, um baita de um futebol. O ruim é que a gente está sem a Rascaeta, está sem o De La Cruz, está sem essa galera toda que, logicamente, poderia fazer a diferença. Mas vamos seguir, o Flamengo vai chegar em paz aí, 5 e 15, então o torcedor vai lá no hotel do Flamengo para a gente fazer essa cobertura maneira com o torcedor rubro-negro lá, beleza? Bruno Henrique comentou sobre a chegada dos quatro novos jogadores ao Flamengo, Michael, Alcaraz, Alexandre e o Gonçalo Plata. Em entrevista à Flá TV, ele destacou, não descartou, ele destacou a importância desses reforços para a equipe e a grandeza do clube. E o BH falou, sempre bom receber reforços, isso mostra a grandeza do Flamengo, incorporando cada vez mais a nossa equipe e trazendo os jogadores de altíssimo nível para nos ajudar. O calendário é muito grande, dor de cabeça para o treinador, mas acho que é um dor de cabeça que todo treinador gostaria de ter, queria ter, falou o Bruno Henrique, sem dúvida nenhuma, lógico que vai ficar mais difícil se titular, a competitividade vai aumentar, mas ele entende que é para o bem do Flamengo, é para o bem do Flamengo, porque o Flamengo com a quantidade de lesões que está, não tem como não ir ao mercado. Inclusive, o Marcos Braz, publicou através do X, que bota casaco, tira casaco, uma hora cai, outra hora não cai, o Marcos Braz comentou lá, ele postou um enigma, desses enigmas do Marcos Braz, do Jorge Aragão cantando aquela música Respeite Quem Pôde Chegar Onde a Gente Chegou, aquela música do Jorge Aragão, grande cantor, Jorge Aragão de samba, e aí ele publicou, não sei se ele está fazendo ali uma alusão às contratações que ele fez, estava sofrendo inúmeras críticas, aquela coisa toda, mas o papel dele é justamente esse, ele é vice-presidente de futebol, não é à toa, tem que contratar, tem que vender, tem que fazer o papel dele, foi lá, fez o papel dele, fez o papel dele bem feito, é verdade, agora é torcer para que esses caras que cheguem aí deem resultado, mas mais um dos enigmas do Marcos Braz publicado nas redes sociais, mas vamos lá pessoal, Palmeiras provoca Flamengo em último post no X, eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, o Palmeiras fez uma postagem no X, relembrando a Copa Libertadores de 2021, que o Andréas Pereira caiu de baturo lá, infelizmente estregou a bola para o Davidson, o Palmeiras fez o gol, o Palmeiras publicou, agora vai acabar mesmo? Bom, então vou deixar um novo, último post, postou o Palmeiras lá, o vídeo do Andréas Pereira caindo, o Davidson pegando a bola e fazendo o gol em cima do Flamengo, isso aí denota, gente, isso aí mostra para a gente que, como o Palmeiras está sentido para mim, das duas eliminações, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, e mostra também por que não provocou o Corinthians, por que não provocou o Flamengo? Então assim, eu nem ligo para esse tipo de coisa, pode provocar a vontade do jogo e coisa e tal, está provocado, está postado lá e já está comentado aqui no canal, beleza? Segundo o Gabriel Pires do portal Mundo Rubro Negro, a Caixa aceitou de vez o martelo já está batido da conciliação e destrava a construção do estádio do Flamengo. Ô notícia boa, olha aí gente, Caixa Econômica Federal desistiu de forma oficial da ação judicial e o Flamengo conseguiu retirar da frente um obstáculo na construção do estádio do Mengão, galera. Então está aí, o processo de conciliação está sendo feito pela Câmara de Mediação e de conciliação da Administração Pública Federal, órgão ligado à Advocacia Geral da União. A Câmara atua em processos que buscam a solução consensual de conflitos que envolvem órgãos ligados ao governo federal como a Caixa. Então, situação sanada, situação aí resolvida, teve um reajuste aí de 40 milhões, é bem verdade, mas o Flamengo já estava com essa situação aí. O Flamengo já pagou o restante que faltava para resolver a situação e o estádio segue com a sua previsão de entrega para 2029 e a posse do estádio deve acontecer realmente em breve, beleza? Bruno Spindle, diretor de futebol do Flamengo no aeroporto na chegada do Alexander, do Alexandro, não Alexander, Alexander era do Fluminense, saiu aí e foi jogar lá no mundo árabe, falou o seguinte sobre Lucas Paquetá. Bruno Spindle, diretor de futebol do Flamengo, negou a existência de negociações e andamento para trazer Paquetá de volta ao clube. E ele falou o seguinte, nada de Paquetá neste momento. Buscamos um entendimento com o Escheram no início da janela, mas não se interessaram e não foi possível avançar pela situação, revelou o Bruno Spindle. Então, Flamengo aí tem a questão do Danilo também, muita gente na esperança de mais um jogador chegar no Flamengo, no entanto, a informação que eu tenho é que as tratativas pelo Danilo é para o início do ano que vem e o Paquetá a mesmíssima coisa. Caso ele seja lá julgado, trânsito julgado, não tem mais volta, tá banido lá do futebol europeu, do futebol inglês, o Flamengo vai tentar fazer esse investimento no Paquetá aí. Sei que tem muita gente que discute, pô, Pedrão, se o cara fez lá no Escheram, vai vir pro Flamengo e coisa e tal, é o pensamento desse, gente. Mas vai lembrar também que tem eleição no Flamengo, tem um monte de coisa aí para acontecer, temos que ver como é que vai ficar essa situação de BAP, Rodrigo Dunsch, de Maurício Gomes de Matos, essa galera toda, beleza? Flamengo vende de forma oficial Igor Jesus a estrela amadora de Portugal. O Bruno Negro mantém 50% dos direitos econômicos do volante de 21 anos. O negócio foi fechado ontem à noite e os portugueses pagarão 2 milhões de euros, 12 milhões e meio de reais por 50% dos direitos econômicos do volante. A outra metade continua com o Flamengo de olho em uma revenda futura. Igor Jesus e os seus empresários viajam para Portugal hoje, no sábado. Ele assinará contrato válido por quatro temporadas até o meio de 2028. Inicialmente, a proposta, a informação foi do Vêner Casagrande, o GE confirmou e a gente está passando aqui logicamente. Tais passagens já foram emitidas. Ele embarca ali por volta das 10 horas da noite. O negócio já está fechado agora de forma oficial e o Flamengo segue aí para tentar fechar quem sabe a situação também do Matheus Gonçalves. Beleza? Você que está aí daquela moral de sempre se inscreva no canal se inscreva no sininho da notificação, deixa o teu like e tamo junto. Saudações, Rubenegas.